Música Olá, seja bem-vindo a STP TV. Hoje vou falar do único festival do mundo que junta cantores de todos os países falantes de língua portuguesa. Já adivinhou? Vou falar do Festival Conexão Lusófona. Introduzimos este tema com uma reportagem e depois temos muito que falar com os nossos convidados. Não saia daí. Grandes artistas unidos pela lusofonia. Dia 18 de setembro às 22 horas no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Este é o único festival no mundo em que os artistas todos falam português e estão todos juntos no palco na mesma noite a sentir a mesma vibração. Aproveite este festival e dança os ritmos da música falada em bom português. Olá, sejam bem-vindos a STP TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para partilhar um pouco do que vai ser o Festival Conexão Lusófona. E começo pelo Pedro e penso que nos explique um pouco o que é isto da Conexão Lusófona, o que é este festival e o que pretendem com este festival. Olá, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Então, a Conexão Lusófona é uma rede de jovens, que hoje em dia já somos um pouco mais que jovens, que está espalhada por todo o mundo, mas sobretudo pelos países de língua portuguesa. Ou seja, os nove países de língua oficial portuguesa, mas também presente nas diásporas. E qual é o objetivo da Conexão Lusófona? No fundo, é aproximar todas estas culturas, é fazer a ponte entre o angolano, que está em Luanda, e o português, que está em Coimbra, e o brasileiro, que está em São Paulo. Fazemos pontos entre toda a gente para aproximar as culturas, para vermos as diferenças também, no fundo, para celebrarmos a lusófonia. E este é um festival que já tem algum tempo, não é o primeiro festival, há quanto tempo? Vaníria, é que já começaram a fazer este festival? Cerca de quatro anos, já houve outras edições, sempre em espaços abertos ao público, e a título gratuito. Também daí, talvez, a maior adesão. Desta vez, num ambiente fechado, o Coliseu, em que estamos à espera de ter cerca de 3 mil e tal pessoas, e da forma que os bilhetes têm estado a ser vendidos, acreditamos que vamos atingir esse objetivo. E sexta-feira, esperamos por todos lá, para afrejar a lusófonia. Certamente que vai ser casa cheia, com grandes nomes, e temos também, por São Tomé e Príncipe, Filipe Sando, que está aqui connosco, mais uma vez, bem-vindo. E como é que surge este convite, Filipe, para fazer parte deste festival? Antes de mais, boa tarde. E um agradecimento pela vossa parte, e outro, pela parte da conexão lusófona. Eu sou um artista exposto, às vezes esses contactos chegam de uma forma que nem eu sei como, mas o importante é que chego, porque já... Isto é modéstia da parte do Filipe, não é? Porque o artista como um Filipe, não é? É muito fácil chegar até ele. Eu me lembro de ter contado com uma história muito rápida, neste programa, quando me chamaram para a Cultura Gesto, e já foram bons passos de anos atrás, fiquei um bocadinho... Mas curioso da forma como fui lá chegar, tentei, tentei satisfazer essa curiosidade, perguntando a alguém lá da produção, olha, desculpa, como é que tiveram o meu contacto? E a pessoa que me respondeu disse, olha, foi através do CCB. E eu disse, Obrigado, obrigado. Significa que, estando exposto o nome, há sempre uma possibilidade de estar diante dessa atividade, desse evento da conexão, nos ofre na organização, a qual eu deixo com uma palavra de parabéns, questão de parabéns, porque tem sido... Eu tenho estado a acompanhar ao longo desses últimos anos, e tenho constatado uma certa evolução. Então, a verdade é que, desta vez, vão ocupar um lugar com bastante prestígio em Lisboa, e que todos os artistas gostariam de ter a possibilidade de estar. Isso significa que eles vão bem, estão a seguir um ritmo progressivo, e, sem deixar de falar sobre o objetivo, que a própria palavra diz, conexão lusófona. Essa atitude, essa ideia de quebrar as fronteiras, quebrar as barreiras, e encontrarmos um ponto de conexão, que vem a ser, se não de multiculturalidade, é me sentir bem. Me sentir bem. Portanto, esses contactos, não sei se dê resposta, eu gosto de contar, falo e falo, e falo, e não respondo. E tocou num ponto importante, em relação à conexão, e, de facto, este projeto tem conectado os vários países, a lusofonia, mas para além da música. Portanto, este é um festival de música, mas a conexão lusófona trabalha não só a nível da música, mas também noutros aspectos, que aspectos são estes. Que outros trabalhos os têm feito? Sim, a conexão lusófona trabalha em vários âmbitos, ou seja, nós temos focos de abordagem. O cultural, que é muito importante, cujo ponto alto é o festival, mas também vai acontecendo pontualmente uma outra festa com temas específicos. Celebrámos quando foram os 40 anos da independência de Cabo Verde, por exemplo, temos uma festa. Quando foi 25 de Abril, também temos uma festa alusiva à data, à data histórica. Temos educação, sobretudo educação não formal, por exemplo, fizemos a Academia Conexão, que foi aí que a Vanida entrou para a Conexão Lusófona, que envolvia jovens, sobretudo do meio associativo, mas não só, que tivessem uma predisposição e uma vontade de alterar isto, que é a lusofonia, quer no âmbito político, quer no âmbito societário, para se darem a conhecer. Então fomos ali para a Rábida, para a Biovila, durante três dias, fazer uma coisa muito concentrada, um think tank de pensar, pensar a lusofonia, pensar isto tudo que eu já falei. Estas culturas, estas nove culturas, o que é que são estas nove culturas que se unem pela língua, é o que nos diferencia, o que nos separa. Houve momentos que não foram agradáveis, como se falou de algumas coisas no passado, que já sejam cada um mês feridas, ficam sempre por abrir. Mas acho que no fim o resultado foi muito proveitoso e o que é certo é que eles entraram todos para a conexão e isso é a maior vitória que nós podíamos ter. Ainda demos um contributo que levámos à Guiné quando foi o encontro de jovens de CNJs da CPLP e foi muito interessante. Por isso também temos essa abordagem. Temos também clubes de jornalismo que vamos fazer em todos os países de língua portuguesa. Já começámos na Guiné, fizemos este ano em Abril, se não estou em erro. Foi o nosso primeiro clube de jornalismo oficial, ou seja, dar formação a jovens, alguns na faculdade, outros já licenciados, para fazermos aqui uma rede, um portal integrado, porque nós achámos essa dificuldade que há muitos meios de comunicação social divididos por todos os países, mas não há nenhum que aglomere notícias de todos no mesmo espaço físico. Quando eu posso sair, o que é que se está a passar em São Tomé? O que é que se está a passar na Guiné Catorial? O que é que se está a passar no Brasil? Onde eu consigo facilmente identificar. A conexão tem o seu próprio portal onde tenta fazer isto, mas sentimos a necessidade de ter pessoas in loco. Ou seja, nós somos uma rede grande. A maior parte está toda aqui em Portugal. Embora estejamos representados legalmente em todos os países, mas sentimos essa necessidade de ter jornalistas, por assim dizer, olhos e ouvidos nos sítios onde estão as coisas a acontecer. E tem conseguido em todos os países? Ainda só fizemos o da Guiné. A experiência também foi muito positiva. Deixámos lá pessoas que nós achamos que estão capacitadas para começar a desenvolver agora algum trabalho, para começar a criar conteúdos, a criar valor, mas estas coisas avançam sempre não à velocidade que nós desejamos, mas à velocidade que avançam. Mas, em princípio, vamos conseguir em todos os países. E a Vanídea, acho importante que haja esta conexão entre os vários países de lusófonia ou, neste caso, a CPOP. É importante conhecermos um pouco mais uns aos outros? Completamente. A forma como eu cheguei à conexão lusófona foi assim. Quero contar um bocado da história só para enquadrar aqui. Foi através de um outro programa que é o Fast Forward. Também tem a ver com a dinamização de jovens num outro âmbito. E pronto. Ao ler o objetivo do que era a Academia Conexão Lusófona fez todo o sentido eu candidatar-me. Não estava à espera de ser selecionada porque acredito que muitos outros jovens como eu queiram concorrer. Exato. Queiram concorrer e queiram ser selecionados e, felizmente, fui selecionada. E o que eu encontrei na Academia foi muito para além da expectativa. Como o Filipe já esteve aqui a dizer, para além de... Filipe que sou eu. Também é aquele Filipe. Eu sou Pedro Filipe. Eu tenho chamado Pedro mas para que saibam lá em casa é Pedro Filipe. Fizem um ponto. Está a esclarecer o Filipe. Só para esclarecer. Como ele já disse, tivemos aqueles três, quatro dias quase a criar recomendações, a verificar formas de como é que podemos ligar os países da Cplp a nível de empreendedorismo, cultura, educação, todos os temas possíveis e impossíveis de se falar, de que forma é que podíamos ligar isso porque isso é benéfico para todos nós. Acho que é um tema que vai estar sempre em voga e que é muito importante se falar e atrair os jovens cada vez mais para esses temas e eu estou completamente entre aspas apaixonada e cada vez a entrar mais neste mundo da lusofonia que eu estava um bocado à parte, confesso. E cada vez mais interessa-me e quero conhecer mais e poder partilhar mais e colaborar. E pronto. É basicamente isso. E o Filipe que é da área da música, há também partilha entre os vários cantores? Sei que o Filipe tem andado em outros festivais, em outros eventos também com outros cantores de outras nacionalidades, nomeadamente a CPLP. É importante que haja também esta conexão entre os próprios cantores? Sem dúvidas que sim. Sem dúvidas que sim porque o Filipe Santo ao invés de cantor se falar na posição de produtor musical, vem toda a razão de ser importante, de ser interessante. Temos que... porque, pronto, nós temos essa ligação em termos da língua, mas temos, em termos de cultura, coisas específicas. E nunca é demais nós irmos conhecendo as culturas, outras culturas, que, por sua vez, temos o ponto comum que é a língua. A língua ajuda-nos a fazer esse ponto de ligação. e vamos chegando aos outros. É muito interessante. É muito interessante. Eu, como trabalho com cantores e artistas de vários países, várias línguas e vários grupos étnicos, várias culturas, principalmente, vejo que sim, há necessidade. Há necessidade. Depois torna-se mais fácil nós descodificarmos o que é que vem do outro lado. eu acredito que daqui a mais dez anos não teremos muita dificuldade em entrar num lugar tanto estarmos a dançar, falando música, ligando a dança, ou cantar, mesmo a cantar, no crioulo da Guiné-Bissau, como no Quimbundo, em Angola, ou a língua da Guiné-Bissau. se ainda não é, eu espero que a conexão lusófona insira essa ideia de qualquer dia estamos a falar uma língua do género esparado, sei lá. É verdade, é verdade. Uma língua para a ver. Porque com esse andar, com essa junção de influências de pontos diferentes da cultura musical, que é o meu caso, eu acho que vamos nos conhecendo e vamos nos enterrando mais na realidade dos nossos vizinhos parceiros. E mesmo a nível da música, é muito diferente entre os diferentes países da lusofonia? Os ritmos, a base, é muito diferente? Sim. Quando se trata da música do país, a música tradicional, nós notamos a diferença. Mas há um contexto em que a música do país, de um país, trata-se simplesmente de quem está a representar o país, com essa nova era do quizomba, ou que estamos a ouvir a mesma música, é mais cantada pelas pessoas de países diferentes e de influências diferentes da música. Mas se formos pela parte da música tradicional, tem muita diferença. Tem muita diferença. Porque vamos ver o semba, claro, vamos encontrar uma semelhança ao nosso semba socopé, mas nesse caso íamos ao Úsua, que é diferente. diferente. Quando digo isso, digo marabenta, digo funamá, coladeira e por aí fora. Fala um bocadinho, há quem diga que a morna de Cabo Verde está um pouco relacionada ou muito relacionada com o fato português. Será que há alguma relação entre estas culturas musicais? Eu acho que cada vez mais, cada vez mais, e se nós subtrairmos as vozes ou se tirarmos lá o intérprete que esteja a cantar uma música do género morna ou fado, não sabemos onde é que estamos. Exato. Pronto. Claro que nós estejamos cá a exagerar. Temos aquela guitarra portuguesa, que é a guitarra portuguesa, é inconfundível. Também, como temos o bandolim que vai lá buscar alguma semelhança. Mas as duas falam de saudade e falam de sentimentos. Agora, se estivermos a falar do contexto, da toda a construção melódica, do sentimento que a música faz transbordar, nós temos aqui primos e irmãos. Fado. Exatamente. E a morna. Uma das coisas que nós também procuramos sempre no festival é fazer esta simbiose entre artistas. Ou seja, nós identificamos os músicos que vamos convidar não só pela sua qualidade musical, mas pela versatilidade que têm para que façam parcerias que possam parecer mais inéditas. Não vamos aqui revelar quem vai fazer este tempo em casa. Eu estava com a esperança de conseguir aqui qualquer coisa. É sempre uma forma a surpreender o público. Mas pode ser o Filipe Santo com Cataleia, pode ser os Tio Linda com quem quer que seja, com Zucatuga. Fazem sempre assim parcerias de músicas, algumas cada um, de outro, outras músicas e é sempre um momento que funciona sempre muito bem. Até pela surpresa das pessoas que estão a ver e não estão à espera. é engraçado. É um brasileiro a cantar fado ou a violina a cantar no samba. E como é que fazem essa seleção dos músicos? É um processo muito natural. Ou seja, nós reunimos antes, como nós temos representantes de todos os países, fazemos a lista dos artistas de cada país que são mais baralados e que se enquadram minimamente naquilo que nós pretendemos para o festival. e depois é uma questão de vermos quais é que conseguimos contactar, quais é que conseguimos contactar. É a parte mais complicada, não é? Sim, sim, a dificuldade das agendas tem possibilitado que muita gente possa vir, mas também tem criado outras oportunidades para virem entre as pessoas e procuramos também sempre um lado humanístico nesta parte musical, para além de dimensão musical, a dimensão humana e a dimensão de que pertença ao espaço lusófono é importante. E conseguiram ter cantores ou artistas de todos os países da CPLP? Conseguimos, conseguimos, todos os anos conseguimos. Não é difícil encontrar talento na CPLP. Com certeza que não. Mas falo isso porque há os países mais recentes que aderiram mais recentemente à CPLP, nomeadamente a Guiné Equatorial, é sempre mais difícil conseguir ter artistas aqui em Portugal. Mas conseguiram superar. Não, na Guiné Equatorial não vamos ter nenhum artista. Com certeza. E com esta chega, vamos fazer uma pausa na nossa conversa. Interrompemos a nossa emissão para vermos mais uma reportagem com um tema bem interessante. Ora veja. A Gala Telaventos, realizada recentemente em Londres, juntou a comunidade para celebrar os 40 anos da independência de São Tomé e Príncipe e premiar os fantásticos da diáspora. O prémio foi entregue a personalidades santomenses que ao longo dos anos contribuíram direta ou indiretamente para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Quem são os fantásticos da diáspora santomense a residirem no continente europeu? Cleo Costa reside em Londres há 11 anos. É cabeleireira de profissão com mais de 15 anos de experiência. Tem 33 anos de idade e é apaixonada pela sua profissão. Atualmente, está a concluir o curso de gestão de empresa na NUC e tem o seu próprio salão de cabeleireiros em El For East London. Queria agradecer aos meus familiares, amigos e clientes pelo apoio e se não fosse por vocês não estaria aqui. E a Televentos também pelo apoio, pelo patrocínio de promover o meu trabalho. E voltamos à conversa com os nossos convidados e estávamos a falar precisamente dos artistas que vão estar presentes. E já agora vamos dizer a quem está lá em casa quem são estes artistas para além do nosso grande Filipe Santo a representação do Mãe Príncipe que outros artistas vamos ter? Brasil, teremos Cataleia, Angola, Dom Kikas, Guiné-Bissau, Bianchi Mor, de Timor-Leste o Novo Talento que participou no The Voice Kids timorense. Bem-vinda de Jesus. Bem-vinda de Jesus, exatamente. Temos Márcia Costa se não estou em erro também do Brasil. Exatamente. Temos quem mais? Temos o Diolinda. Diolinda, português, já tínhamos aqui mencionado, sim senhora. Temos de de Santo Domingo e Príncipe. Príncipe, ainda temos de Moçambique Costa Neto. Não sei se me falta alguém. Tem também Elida Almeida. Zucatuba, que é aquela fusão portuguesa e brasileira, vamos ter também. E Elida Almeida de Cabo Verde. Elida Almeida de Cabo Verde, exatamente. São as notícias que vão representar aqui a lusofonia no nosso festival. E vão cantar todos juntos, vai haver parcerias, deixamos à descoberta. todos vão interpretar temas próprios e também todos vão fazer parcerias uns com os outros. Já temos aqui mais qualquer coisa, não é? Em relação ao Filipe Santo, também, neste caso, também vai cantar temas próprios. E o que é que podemos esperar do Filipe Santo neste festival? Neste festival, eu aproveito para revelar um pouco sobre a minha mais recente querida Lagaia. Exatamente. Também já esteve cá a divulgar. que hoje, pois, vou levar três temas deste disco e pronto, logo se vê. Se não me deixarem sair lá, quem sabe? Quem sabe? Mas, claro, claro que nós temos que ser, temos que fazer a nossa parte e deixar que o elenco é grande e muito bom. Vocês tiveram uma boa seleção. Aliás, sempre fizeram. De modo que vai ser isso. Portanto, vou apresentar três temas do Lagaia. Há muita gente a procurar do espetáculo. E não nos quer dizer quais são as temas. Não sei se convinha. Olha... Não, deixemos para a surpresa. Pelo menos um deles. De modo que eles comecem a ensaiar em casa na altura para responderem comigo. Cabeça, café, sun, olá, 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 café, sun, zinho, zinho. Muito bem. Muito bem. Já tiveram um cheirinho. Já, já ficou um cheirinho. Vou começar a ensaiar. Vou começar a ensaiar. Eu só vou começar depois o público termina. Porque muita gente cobrou porque na apresentação do disco precisamente não cantou este olá, olá. Não cantei e dei-me mal com o meu grande público. Exatamente. Ficamos todos à espera do olá, olá. Senhores que não ouviram o olá, olá, no lançamento do disco vão ao Coliseu. Vão ouvir o olá maior. Portanto, haverá uma enchente de tantos meses para ouvir o olá, olá. Com certeza que sim. Exatamente. É porque é um tema que, não sei, foi uma... Aquela coisa, o artista na hora dá-lhe uma cantadinha e depois não canta o olá, 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 olá. Não, mas não há olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Depois vai para ser um legal e a senhora olá, 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 tudo bem. Coma a minha cabeça, café, suma, olá, olá, olá. Quero dizer, só sem hora. Enfim, enfim. Portanto, deixou o apetite nos seus, nos seus pés. Deixou, deixou. É isso ainda melhor. Podem saciar o apetite neste festival da Conexão. É interessante que este é um festival luso-falante. Conseguimos juntar ou conseguem juntar pessoas de diferentes países, de diferentes continentes e ainda assim unidos por uma língua. E para além desta primeira língua, há outras línguas que se vai poder ouvir neste festival. nomeadamente o Filipe Santos, portanto o criou São Tomé e Príncipe. Sim, obviamente. Eu faço sempre questão de colocar, para dizer, aliás, é um peso que se torna muito leve porque já trago isso há tanto tempo às costas de São Tomé e Príncipe, o nosso dialeto, o nosso crioulo, neste caso, e a nossa cultura. Já deixou de pesar. Portanto, vou levar, certamente, o meu crioulo e eu que me tenho cá. É uma emoção. uma forma de devolver às Ilhas Maravilhosas aquilo que me deram naturalmente e que faz de mim quem eu sou hoje. E este festival torna-se mais interessante também por isso porque a maior parte dos festivais, especialmente os festivais de verão que ocorreram neste período de verão, precisamente, que ocorre todos os anos, aliás, temos sempre vários cantores de outras nacionalidades, nomeadamente que falam o inglês e não só. Este é um festival em português. Este é um festival em português porque essa é a razão de ser da conexão. É aproximar as culturas de todos os países que falam português. Claro que vamos ter o crioulo da Guiné, vamos ter o crioulo de Cabo Verde, vamos ter, não sei se de Angola, vamos ter que imbunda um mundo. posso ter o tétum de Timor, até porque os artistas têm liberdade para escolher os temas que vêm interpretar, mas vamos ter isso porque também faz parte, ou seja, não sendo português, mas faz parte integrante das culturas dos países que o falam, por isso não faz sentido excluí-lo. Longe de nós isso, nós queremos exatamente o aproximar e que as pessoas identifiquem e comecem a identificar também, ah, isto eu, criou-lo daqui, ah, olha estas diferenças, ah, mas agora estamos todos a falar português. No fundo, os vários públicos, porque muitas vezes no mundo da música há vários públicos, porque o público se calhar cabo-verdeano é mais tradicional, não houve certo tipo de artistas que ali vêm, começam a identificar-se e começam a aproximar-se por isso. Disse que estávamos presentes em vários continentes e sim, é verdade, a lusofonia tem esta coisa fantástica porque a francofonia e a anglofonia não conseguem, eles não estão em todos os continentes, nós somos os únicos que estamos de facto em todos, em Europa, na América do Sul, na Ásia, estamos presentes em todos e por isso são cinco continentes reunidos ali numa mesma sala sobre o mesmo concerto, acho que vai ser único e épico. E expectativas para este grande festival, a Benidia? Como já disse anteriormente, atingir o número de pessoas, as 3 mil e tal pessoas, termos um excelente espetáculo, aproximar cada vez mais as pessoas e suscitar o interesse dessas pessoas que vão ao concerto, não só pela música, pela cultura e todos os outros temas que possamos colocar em cima da mesa para colocar a anglofonia toda junta, toda aproximada. Acima de tudo, é o que eu espero e acho que, de modo geral, é o que todos pretendemos, não só a música, mas tudo o que abrange a anglofonia, todos os temas que sejam possíveis de colocar em cima da mesa e que nos façam aproximar uns dos outros. É um objetivo. E este é um festival para toda a família? É. Eu já movi toda a minha família, desde os sobrinhos, aos irmãos, mãe, toda a gente, é para ir toda a gente, é um festival da família, dos amigos, é para toda a gente. Dos 0 aos 99, não é? Nós queremos que toda a gente se divirta, até os músicos, nós queremos que os músicos se divirtam. Temos tido sempre esse feedback todos os anos. O tempo do ano passado tivemos um momento muito curioso porque tínhamos o António Zambus e o António Zambus foi tocar e reconheceu o Luís Represas no meio da plateia. Ele sem uma música em comum e o Luís Represas não estava nem ensaiado, entrou e veio-me ao palco e tocaram a música que tem em comum e depois no final ficámos todos a falar. Eles divertiram-se imenso com o ambiente e acho que as pessoas também se divertiram porque isso perpassa para a audiência e vice-versa. E é isso que nós queremos no fundo que toda a gente se divirta. E falou dos músicos e de facto são os mesmos músicos que vão estar a tocar para todos os artistas e não há uma dificuldade tendo que estávamos a falar dos ritmos. Os ritmos são tão diferentes desde o Diolinda até a Dom Kicas por exemplo são ritmos completamente diferentes. Os músicos conseguem acompanhar os diferentes ritmos? Conseguem, conseguem. É uma banda que já nos acompanha há algum tempo. Também já fizeram no festival connosco a terceira vez seguida só não fizeram o primeiro e por isso já estão muito habituados a este tipo de ritmo e depois também aos ensaios. Pois, exatamente. Também aos ensaios que dão muito jeito. Mas eles conseguem sempre acompanhar. O Filipe Santo enquanto artista e representante aqui de todos os artistas que vão estar presentes acha que vai ser importante não só para a lusofonia mas um pouco para a afirmação da música lusófona para o mundo todo? Porque muitas vezes estamos fechados nos nossos cantinhos nos nossos países e não há esta expressão tão grande dos nossos músicos. Acho que sim. Acho que é importante e acho que a conexão ponderou nessa possibilidade de estarmos mais mais soltos ao mundo entregues ao mundo porque pronto é exatamente o que temos que fazer com a nossa música. Nós já consumimos já gostamos agora nós temos que fazer ultrapassar as fronteiras e ficar atento às reações portanto é uma possibilidade que temos para nos expor ao mundo e um espaço como o Coliseu vai dar uma chega a essa exposição. É o Coliseu é um espaço a aproveitar. E é uma responsabilidade cantar no Coliseu. Sim, quer dizer, uma responsabilidade. Acaba por ser mais um espetáculo mas dado ao espaço por si é um espaço com muito boa conotação um espaço em que os artistas sonham pisar eu também acho que já fiz uma abordagem há tempos atrás nós andámos à procura disto. Os artistas procuram isto não há um único artista que me vinha a dizer que não quer um lugar como Coliseu e como Coliseu há mais lugares. Portanto, é de levar o facto de podermos estar aí eu fico bastante grato bastante grato. Eu ainda tento lembrar se há 20 anos atrás quando chegou cá o África a ver se não passámos por uma sala que chamava de Coliseu mas não consegui não consegui se atualizar no tempo se não seria a segunda vez mas vamos ter como como se fosse a primeira vez e vai ser a primeira vez com a Conexão Lusófona obviamente e talvez não a última vez não é? Já estamos a pensar no próximo festival enquanto Conexão Lusófona nós não sabemos isto tem estado sempre a crescer ou seja como a Vanille já disse no primeiro ano foi no mercado da Ribeira e foram 1.200 pessoas aproximadamente no segundo ano foi no Pátio da Galé 2.500 pessoas o ano passado foi no Intendente 5.000 pessoas e este ano já é Coliseu para o ano não sei para a Milhão Atlântica o céu é o limite não é? às vezes um dia vamos ter que remarcar o Rock in the Rio por outras datas estou aí para o lado da Bela Vista exatamente e pretendem levar o festival também para os outros países ou é para manter aqui em Portugal? ou seja em Portugal é para manter isso é uma certeza mas sim pretendemos isso é um dos grandes objetivos que nós temos este ano já não devemos conseguir mas no próximo ano temos que o fazer com toda a certeza levar o festival a outras paragens o objetivo no fim é que aconteça um festival com conexão lusófona em todos os países de língua portuguesa esse seria o sonho e dos diferentes países já sentem essa já cobram este festival nos outros países? já já cobram já houve contactos para que acontecesse infelizmente ainda não foi possível teve para acontecer também um pequeno festival quando foi a cimeira de líderes da Cplp mas depois as coisas foram muito em cima da hora então não conseguimos montar porque se era para fazer sem qualidade então não se faz espera-se mais um bocadinho é preferível manter aquela assinatura de qualidade da conexão mas esperamos que para um ano já consigamos pelo menos um destino diferente e qual seria esse destino? o primeiro destino fora de Portugal não vou comprometer não vou comprometer para depois não criar falsas expectativas mas pelo menos um destino fora de Portugal para o ano temos que assegurar com certeza e tendo em conta que a conexão lusófona é composto por jovens como disse no início já não tão jovens mas certamente que jovens e ver é o mais importante independentemente da idade é o mais importante e ver um festival um festival com 3 mil 5 mil pessoas é de acreditar que os jovens de facto também conseguem trabalhar e trabalhar bem sim e é uma surpresa para várias pessoas muitas vezes quando nos veem porque já nos aconteceu alguns contactos com artistas porque falamos o primeiro contacto por telefone ou trocamos um e-mail e depois marcamos uma reunião e nós chegamos mas são vocês são miúdos mas já fizemos isto e isto pois eu tinha visto mas foram vocês foram mesmo vocês para ainda andar sempre uma renitência em acreditar que de facto gente de 20 e tal 30 e poucos anos consegue fazer de forma séria e responsável um evento ou capacitar-se de forma grande acho que estamos aqui para provar que sim que é preciso apostar na juventude também que nós temos todas as capacidades desde que assim nos provenhamos e os jovens trabalham em regime de voluntariado na conexão musófona já tem uma equipa montada como é que funciona? neste momento já temos uma equipa umas poucas somos 5 pessoas que estão a tempo inteiro na conexão mas a restante rede é toda voluntariada toda a gente dá o seu tempo dá o seu trabalho a sua dedicação e não recebe nada em troca que não seja a recompensa depois ver o seu trabalho dar frutos e o sorriso às pessoas realmente que bom ao festival muito obrigada por terem vindo muito obrigada por estas informações o festival certamente será um festival encontramos-nos lá e até uma próxima oportunidade muito obrigada muito obrigada até a próxima tenho mais algumas sugestões de agenda para si já tenho papel e caneta então tome nota conhece esta embarcação? foi concebida para atender às características do rio Kwanza de forma a navegar em segurança nas suas águas pouco profundas o ideal para um passeio bem interessante visite São Tomé e Príncipe e alicice-se com a sua gastronomia rica e variada vai ver que vale a pena o tempo passou a correr e a nossa emissão está a chegar ao fim antes tenho de recomendar que visite o nosso canal no Youtube e também no Facebook onde pode rever todas as emissões agora sim despeço-me o meu nome é Bigail Tini Cosmo e espero por si aqui na STP TV a sua nova televisão e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri